Galera, Caos e Histórias, nós estamos aqui perto de Guaraci, entre Frutal e Guaraci Pessoal que faz aí a extração de pedras no Rio Grande, né? Autorizado, tudo autorizado Aí eles estão mostrando aqui pra gente que tá o pessoal aqui Vidra sofrida, trabalhada, né? Ficam aqui várias semanas até ir na cidade Olha as pedras que eles retiram do fundo do Rio Olha aqui Esse é o nosso amigo Gigi É pedra ágata É ágata, Gigi? Dá uma ágata Olha que maravilha, cara Coisa de louco Olha aqui essa aqui de baixo Cara, quem tem um aquário, né? Pra botar E essas pedras tem valor comercial, Gigi? Tem Tem, né? O pessoal compra, né? Ela já entra na linha de minério Minério? É Olha aí que maravilha, cara Que coisa linda Deixa eu filmar aqui de fora a fora Só eu ver essa beleza Agora bonita tem esse rapaz Olha aqui, olha essa pedra aqui Olha Maravilhosa, hein? Isso aqui, ó Isso aqui é a forma do diamante, tá vendo? Essa é a forma do diamante? Ela é preta, né? É, é uma pretinha Pretinha gigante Olha que coisa bacana Eu vou incrementar seu vídeo Vou mostrar as minhas pra você Então vá lá Vá lá que eu vou ver Agora a dele eu vou te botar É coisa doida? Ele é fantástico Espera Espera Linda a pedra, hein? Essas pedras Olha aí Formação Formato certinho Esse aqui é o travesseirinho De você andar no avião Ó Você pôr no pescoço Pôr no pescoço Você pega ela aqui, ó Formato certinho Eu não pôr ela assim na rua, mané Eu quero ver Olha aí, ela não é fácil não Eu vou te dar um detalhe Essa aqui é uma das torres gêmeas Que caiu lá nos Estados Unidos Torres gêmeas Esse aqui é o cinzeiro do Saddam Hussein Ele morreu Deixou pra você Ele deixou pra mim Olha aí Lindo, hein? Isso é um artesanato Essa aí é o que que é? Um beijo? Essa aqui é a sapata do boi Ah, é mesmo, parece a sapata do boi É o pé do boi Essa aqui, ó Essa aí é o olho que tudo vê Rapaz, essa pedra aí é muito Muito bonita, cara Como é que pode a natureza, né? Tem a para fazer um É, é Deus mesmo, né? Incompreensível, né, cara? Incompreensível Olha aí, olha aí Tem mais essa Olha aí Pega essa aí Deixa o ar Pega essa aí E a parola que você vê Ela tem o desenho dela E dentro do desenho dela Já tem outro desenho Olha aí Olha aí Que curiosidade aí pra você ver A riqueza do nosso Rio Grande É, esse aqui é o valor do Rio Grande É o valor do Rio Grande Aqui é tudo vistoriado Então, eu sei É o que a gente fala A gente tá filmando aqui Porque aqui não tem nada ilegal É tudo autorizado, né? Tem... Olha aí, faz a extração Aqui não tem nada ilegal Aqui não tem nada ilegal Aqui não tem nada ilegal É? É que toda hora a gente tá limpando Tá sujando, entendeu? É, é Olha aí E aí, vamos tomar um café? Vamos tomar um cafezinho aí Saindo Olha lá Vamos visitar a casa aí Por que para que é o ser? Tá sujando